Iambupe Entre rios, belos montes Quem é esse que vagueia Conselheiro que tonteia Que apeia sem chegar Que horizonte mais errante Que crendice mais descrente Que descrença mais distante Que distância mais presente Que distância mais presente Desgoverno governante Quanta gente confiante Em Antônio Penitente Quando o céu virasse a terra Como um rio sem nascente Quando a espada entrar na pedra Quando o mar vira fluente Que paixão insatisfeita Que vingança mais demente Virgem Santa decaída Satanás onipotente Seja a terra Seja a terra Seja a terra Seja a terra Galera Música 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 Música